Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai tá fazendo aqui, ó, riscando o capô, tá? A gente tá ciente que não vai ficar legal, vai melhorar bastante, mas foi a critério dele, tá bom? Tá meio fundo, no capô azul, uma cor complicada, tá? Uma cor complicada de fazer em outra. Agora eu percebo o seguinte, que é risco sobre risco, então são dois riscos e um risco, ó. Ó, serrilhado aqui, ó. Mas é isso aí, coisa vem aqui, focar legal, arranca e vamos. Abraço. Pessoal, tô fazendo esse vídeo aqui, ó, pra mostrar pra vocês o que que eu tô fazendo. O que que eu fiz? Quebrei na lixa, tá 1.200, pode ser quebrada até 2.000, a 2.500, pra quebrar as rebarbas, tá? E aí eu joguei um fundo preto, uma tinta preta, porque como é uma cor perolizada, eu acho melhor. E aí a tinta, quando eu joguei, deu um pouco de diferença de cor, tá? Eu escureci um pouquinho ela, e eu vou tá fazendo um tinta, pra vocês verem qual que é o procedimento. Pera aí, opa, a filmagem aí, ó. Ela já tá quase preenchendo, já. E aí a gente vem jogando só dentro do risco, tá? Qual que é a estratégia, preenche o risco, tira e põe, tira e põe. Depois eu vou vim só com verniz, eu vou ver que forma que é melhor pra mim tá aplicando, se eu vou aplicar no pincel ou no aerógrafo. Mas provavelmente eu joguei no pincel. Olha como que a tinta tá mais escura, eu deixei de propósito mesmo, mais escura, porque quando eu envernizar, ela vai dar uma diferença. E é isso aí, agora a tinta não tem nada, tá? É só a tinta mesmo, e por isso que eu li cheio, pra dar o preenchimento. Beleza? É isso aí, um abraço. Fala pessoal do YouTube, ó. Com o resultado da Audi, vamos ver de longe, né? De longe, ó, passa abatido, tá? Mas quanto mais perto a gente vai chegando, a gente vai vendo a cicatriz, ó. Daqui, ó. Vem aqui o risco, ó. E é isso aí, ó. Vamos ver de lado. Ó. Mas assim, perto do que tava, realmente melhorou bastante. E é isso aí, galera. Deixa o seu like, nos ajuda aí a tá divulgando o nosso trabalho, tá bom? E a tá mostrando o bom e o ruim. É o que eu sempre falo. Ó, de longe passa abatido. Mas de perto, realmente tem a cicatriz que é normal. Um abraço. Fui.